Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de história e nós vamos fazer as atividades que estão lá na página 147 e na página 148. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre tolerância, né? Os princípios da tolerância. A cultura brasileira é formada por meio do diálogo entre as culturas dos diferentes povos que vivem em nosso país. A história do Bumba Meu Boi é um exemplo disso. Nós já falamos, né? A história do Bumba Meu Boi, ele conta um pouquinho da origem africana e um pouquinho da origem indígena. O nosso país é formado pela mistura de raças. O resultado desse diálogo cultural pode ser visto nas diferenças físicas entre as pessoas, nas vestimentas, nos costumes e tradições, nas festas folclóricas, nos hábitos alimentares, nos rituais e práticas religiosas, na música e na dança. Então, as diferenças físicas, né? É a cor da pele, o jeito do cabelo, a forma física, se é um pouquinho mais magro, um pouquinho mais gordinho. Isso tudo tem origem também das nossas descendências, né? Nas vestimentas, cada cultura tem um modo de se vestir, existem muitos costumes e tradições dentro de cada nacionalidade, de cada região, dos indígenas, dos africanos, dos japoneses, né? Cada um tem o seu costume, a sua tradição, nas festas folclóricas, nos hábitos alimentares. A gente sabe que a nossa comida, a nossa alimentação brasileira, a nossa comida brasileira, ela não é totalmente brasileira, né? Porque a feijoada, ela é de origem africana. Aí a gente pega um peixe que é de origem europeia. A gente pega uma massa que também é de origem europeia. Então, tem essa diversidade toda. E também na religião, na música e na dança. Como seres humanos, nós somos todos iguais e temos todos os mesmos direitos. Isso não depende de cultura, de região, né? No Brasil, a lei, ela é igual para todos. Ao mesmo tempo, somos diferentes nas características físicas, culturais e sociais e econômicas. Nosso grande compromisso é aceitar e respeitar essa diversidade, ou seja, praticar a tolerância. Por dentro, somos todos iguais. Por fora, temos diferenças. E essas diferenças externas, elas acabam modificando um pouco a nossa vida, né? E precisamos respeitar o modo de vida de cada um. Precisamos entender, compreender e tolerar o modo de vida das outras pessoas. Educação para a tolerância. Você já viu ou ouviu falar de atitudes de violência causadas pela intolerância? Demais. Muito, né, gente? Se a gente colocar, ligar a televisão nos noticiários, todo dia a gente vai ouvir. Pela não aceitação das diferenças, né? A violência causada pela não aceitação das diferenças. Muitos conflitos entre pessoas ou grupos têm origem em formas de discriminação e intolerância. O desenvolvimento de atitudes de tolerância e de respeito à diversidade relaciona-se com a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Ou seja, a empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar da outra pessoa e respeito as escolhas dela. Ele também depende da garantia do direito à educação, à igualdade de oportunidades e à participação de todos na sociedade. Por isso, a implementação da tolerância no cotidiano e na sociedade representa um grande desafio, necessitando não só de políticas públicas, leis e normas, mas de uma mudança na forma de pensar e de agir. Essa mudança só é possível com uma educação para a tolerância. Nós precisamos aprender a tolerar, né? A tolerância, o respeito, ele não é um sentimento, ele é uma escolha, né? É uma atitude que nós precisamos tomar todos os dias. A gente vê pessoas sendo agredidas por ser do sexo oposto, né? Tem muita mulher que apanha por ser mulher. Muitos conflitos entre religiões, muitos conflitos entre sociedade e classe econômica, né? Então, a gente precisa escolher tolerar. A gente precisa escolher respeitar. Não é um sentimento, é uma escolha, tá? Aprender a ser tolerante é tão importante que, na década de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, aprovou a Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Nesse documento, afirma-se que a tolerância é uma condição necessária para a efetivação dos direitos humanos. Então, é isso, quinto ano. Desde já, tá? É na infância que a gente começa, é na infância que a gente cria os nossos princípios, a nossa base. Então, desde já, escolham ser tolerante. Escolham respeitar. Tenham essa atitude. Tudo bem? Até mais! Tchau! Tchau!